Você tá me fazendo mudar, tá fazendo uma pessoa melhor. Que bom. Que bom que eu tô podendo te ajudar, né, Júlia? Para de falar assim comigo, Zahra. Deixa de ser distante, formal. Eu amo vocês, Zahra. Não tá dando mais pra segurar isso. Eu penso em você o dia todo, a noite toda. Você não sai da minha cabeça. Às vezes eu venho aqui pra praça e fico te olhando escondido. Te olhar me acalma. Ai, Júlia, tem tantas meninas da sua idade. Nós já discutimos esse lance de idade. Não é isso, você sabe que não, você não é preconceituosa. Eu nunca senti isso que eu tô sentindo por você, por ninguém, Zahra. Eu tô louco por você. E olha que foi só um beijo. Imagina quando eu te tocar de verdade, quando eu... Me diz que você não tá louca por mim, me diz. Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Era uma vez Um lugarzinho no meio do nada Com sabor de chocolate E cheiro de terra molhada Era uma vez A riqueza contra a simplicidade Uma mostrando pra outra Quem dava mais felicidade Pra gente ser feliz Pra gente ser feliz Tem que cultivar as nossas amizades Os amigos de verdade Pra gente ser feliz Tem que mergulhar na própria fantasia Na nossa liberdade Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Nunca deu um beijo tão longo na minha vida Nem eu Juli, isso não pode continuar Quem é que não pode continuar, Isaura? Nós dois! Pelo amor de Deus, Isaura Para com isso Você é uma mulher desquitada Eu sou solteiro O que ele tá pegando? Sabe o que que é? É que isso tudo é uma farra pra mim Eu não sinto nada por você Se você acha que eu vou acreditar Numa só palavra que você disse Desiste Por que que você tá fazendo isso, Isaura? Eu não sou idiota A gente acabou de dar um beijo que A gente se ama A gente se adora Olha aqui Você não tem o direito De concluir nada por mim, Júlio Eu não vou dizer que eu não sinto nada por você Mas é uma brincadeira É quase uma brincadeira de criança E eu tô vendo que você tá levando tudo muito a sério E eu também não sou Sádica ao ponto de De te magoar e ficar assistindo de camarote, não é? Bota na sua cabeça de uma vez por todas Que eu não quero compromisso com você É perda de tempo Qualquer envolvimento maior comigo Você entendeu? Você não pode estar falando sério, Isaura Esquece Você é legal, é bonitinho Mas você tá levando tudo isso muito a sério E esse tipo de compromisso que você quer Eu jurei Pra mim mesma Que eu nunca mais ia viver É como se eu tivesse um corpo fechado, entendeu? Entendeu? Vai procurar quem te queira, Júlio Vai ser feliz Eu vou embora daqui Continuar nessa cidade de te vendo É melhor morrer do que ter que passar por uma situação dessa Sem poder te ver Nada mais me prende nesse lugar É melhor morrer do que ter que passar por uma situação dessa